Ótimo, mas é só defesa e o vídeo, e depois dessa defesa e o vídeo nós vamos fazer uma aula prática, ok? Eu gostaria muito, encarecidamente, que vocês ligassem a câmera, para a gente poder, eu poder interagir com vocês, porque é muito ruim ficar falando aqui sozinho, vendo só fotinho. Então vamos lá. Pronto. Defesa. Vamos lá. Vocês estão vendo? Estão vendo, galera? Sim, sim. Hã? Sim, está dando para ver. Show. Então vamos lá. Defesa. Só esse pedacinho de defesa, tá bom? Então, consiste em um conjunto de técnicas que tem por objetivo evitar que a bola toque a quadra após o ataque adversário. Ou seja, defesa é realmente fazer uma defesa. É claro que não igual o goleiro segurando a bola, mas evitar que a bola toque o seu chão. Ali na manchete do toque, discutimos as seções relacionadas ao passe e ao levantamento. Algumas das ações específicas que se aplicam neste fundamento são. Que fundamento? Na defesa. Então, as ações que se aplicam a esse fundamento, ao fundamento de defesa, são o peixinho e o rolamento. Gente, o peixinho, está aí na primeira imagem a menina. Ela fez a posição de manchete, mas ela se joga na frente, ela vai dar um mergulho. Esse mergulho, por isso o nome é peixinho. Esse mergulho é para evitar realmente que a bola toque ao chão e a bola está vindo distante dela. Então, ela vai dar esse peixinho com a bomba esticada para poder levantar essa bola. Peixinho. O jogador atira-se no ar, como se estivesse mergulhando. Por isso esse nome. Para interceptar uma bola e termina com o movimento sobre o próprio abdômen. Ou seja, para ser mais claro, ela vai terminar de barriga para baixo. Deitada no chão e de barriga para baixo. Tá bom? Só para salvar essa bola. Então, quando a gente fala termina o movimento sobre o próprio abdômen, é porque ela está com a barriga encostada no chão. Pela queda que ela mergulhou, salvou a bola e ficou lá. Rolamento. Temos aí um exemplo na segunda imagem. O jogador rola lateralmente sobre o próprio corpo após ter feito contato com a bola. Gente, normalmente o rolamento, ele é uma técnica que tem uma queda mais técnica também. Essa técnica é utilizada especialmente para minimizar a possibilidade de construções. Por isso que minimiza a possibilidade de construções. Porque é uma queda com técnica. Que você consegue cair e fazer o rolamento para que não se machuque. Nós vamos ver isso no vídeo. Esses dois no vídeo. É o resultado da força com que a bola fora cortada pelo adversário. Ou seja, a bola foi batida pelo adversário para você, para a sua equipe. Com uma força bem proporcional ao ponto que ele quer fazer. E aí você, com uma das mãos, com o lateral do corpo, você vai salvar. Igual eu estava dizendo no exemplo. Você vai salvar com um soco. Então, você caiu de lado e já fez o rolamento para evitar alguma lesão, alguma contusão. Vamos copiando, por favor. Daqui a pouco tem o vídeo, pós o vídeo, atividade prática. Hoje vai ser só isso. Vamos copiar bem pouquinho. Show preguiça. E vamos nos preparar para a atividade prática, para a gente suar um pouquinho, que a gente merece. Vocês estão muito tempo sem suar. Vamos lá. Não esqueçam de me passar o feedback. Bom, foi terminando, vai me avisando, por favor. Não esqueçam de 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 me avisando, por favor. E aí E aí Então galera, enquanto vocês estão copiando aí, não precisa falar de copiar não, mas vamos respondendo a chamada, ok? Alex Presente Alexander Alexander Faltou Ana Clara Ana Carolina Arthur Eu, presente Brenda 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 Bruna Bruna Caetano 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 Carlos Gabriel Tô aqui, tô aí Davi De Sá Já te vi, Caetano Davi Miranda Eu Anthony 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 Francisco Francisco Gabriela 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 Giovanna Giovanna Iago 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 Júlia Júlia Caio 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 Camila 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 Lorena Lorena Luiz Luiz Professora, eu já terminei, tá? Show Luiz Marcos 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 Maria Eduarda Silva Eu Maria Eduarda Fontes Maria Maria Eduarda Fontes Mariana 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 Peresteu, já coloquei, tá? Natan Estou presente Pedro Henrique Presente Felipe Felipe Rafael Rian Oi Samuel Samuel Sarah Eu Stephanie Taiana Ok, Brenda Taiana Alguém falou comigo? Bom dia, Gabo Galera, vão me dando feedback aí quando vocês terminarem, tá? É pequenininho, não é tão grande não. Pra gente poder ver o vídeo, porque hoje tem aula prática. Vou arrancar o couro de vocês. E peço encarecidamente que vocês liguem a câmera pra nós fazermos atividades juntos, porque é muito ruim ficar aqui falando sozinho com um monte de fotinhos. Sim, Rafael. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E ele Queria pontuar Então, a defesa É o que vai evitar Que a bola toque ao chão Além da manchete do toque Já discutimos sessões Relacionadas ao passe e ao levantamento Algumas das ações específicas que aplicam a este fundamento são O fundamento de que? A defesa, porque nós já falamos sobre passe e levantamento E existem dois fundamentos principais na defesa Esses fundamentos principais na defesa são o peixinho e o rolamento Desculpa O peixinho, nós fomos na primeira imagem A menina fez a posição da manchete E ela está com o corpo projetado para frente Ou seja, totalmente desequilibrada, mas propositalmente Ela não está desequilibrada porque ela se desequilibrou Ela está desequilibrada porque ela está jogando o seu corpo, mergulhando Por isso o nome peixinho O jogador atira-se no ar, porque não tem água para mergulhar Como se estivesse mergulhando para interceptar uma bola E termina com o movimento sobre o próprio abdômen Quando a gente diz que ela termina com o movimento sobre o seu próprio abdômen É porque ela está deitada de barriga para baixo Porque ela salvou a bola e ali na foto a gente consegue perceber como ela vai cair E rolamento O jogador rola lateralmente sobre o próprio corpo após ter feito um contato com a bola Com o rolamento a bola veio mais distante um pouco E ele, pelo lateral, ele se posicionou, ele se jogou também Mas ele não mergulhou, ele se jogou lateral para poder pegar essa bola Com uma das mãos e vai fazer o rolamento Essa técnica é utilizada especialmente para minimizar a possibilidade de conclusões Por quê? Porque o rolamento é técnico, realmente Ele quis defender a bola, mas rolou para que não se machuque Após a queda, o resultado da força cumpriu uma bola cortada pelo adversário Ou seja, ele fez muita força, o adversário fez muita força para poder pontuar E aí, o defensor, no caso ali, independente de ser livre ou não Quem vai defender essa bola, se jogou no chão para fazer o rolamento e salvar essa bola Gente, só se a senhora não está ouvindo? Todos vocês estão me ouvindo, só se a senhora não? Eu estou te ouvindo de boa Eu também, estou ouvindo de boa Sara, o meu volume está alto Não sei Pode ser Sabe o que pode ser também? Não só o volume do celular, pode ser o volume da... Porque tem vários volumes, né? Tem da mídia, tem volume de não sei o que, de ligação Tem volume que a gente aperta no lado do celular Não esqueçam de Vou avisar quando vocês forem finalizando Para a gente assistir o vídeo Porque temos uma atividade prática ainda para fazer E vem meu apelo Eu gostaria que vocês ligassem a câmera Para fazermos juntos Tchau 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 Falando o que, Maquina? Falando o que, Maquina? Tchau 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 Vou abrir o pierwsze Tchau. Tchau. Vamos lá, galera. Não enrola não, que hoje tem aula prática. Tchau. 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 Mais alguém copiando? Desfaiado? Tchau. 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 Não entro depois, já acabou o Marquinhos. Parabéns, então. Mais alguém, gente? Falta só, Iago. Sabe o que eu acho que vocês estão enrolando? Só para não ter aula prática. Mas vai ter, sim, mesmo. Show. Iago, já acabou. Tem mais alguém fazendo? Galera! Obrigado. Bom, como ninguém respondeu nada, eu acredito que vocês já tenham terminado, né? Então, vamos lá. Vamos para o vídeo. Só um minuto. Está abrindo. Aí, se impede, eu perdi a educação financeira. Boa, vai. Estão vendo, galera? Oi? Estou vendo sim, está vendo sim o anúncio aqui. É, está dando para ver. Eu vou pular. Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma defesa. Isto é, recuperar a bola que está no bloqueio da sua equipe. Há dois casos possíveis na defesa. Você defende na sua posição ou na cobertura. Primeiramente, defendendo a sua posição. Incline-se para a frente, com pernas afastadas e joelhos flexionados. Se você estiver no trajetório da bola, faça a recepção nos antebraços em posição de manchete. Você pode ver o vídeo manchete para aprender mais sobre este movimento. Se você não estiver em frente à bola, dê um ou dois passos rápidos na sua direção para se posicionar corretamente. Se a bola estiver alta, em direção à sua cabeça, faça o oposto. Abraça mãos e levante os braços na trajetória da bola. Outro caso é defender na cobertura. Se a bola cair longe de onde você estiver, dê um ou dois passos à frente e mergulhe. Para fazer um mergulho ou peixinho, lance sua mão boa ou as duas mãos o mais longe possível à frente. Ao fazer essa extensão, as pernas tendem a se levantar e as costas tendem a se afiar. A cabeça permanece erguida. Uma vez que a bola for recuperada, amorteça sua queda com as duas mãos e toque o chão com o peito. Em seguida, o quadril. Se não, faça um rolamento. Com a perna mais próxima à trajetória da bola, dê um passo na sua direção e uma boa passada cruzada para chegar ao ponto em que ela cairá. Flexione totalmente o joelho da perna mais próxima da bola no momento do toque. Estique o braço que vai tocar na bola para trás, para perto do chão. Deixe que ela toque a parte de dentro do punho ou da mão. Depois do toque, caia sobre o glute mais próximo da bola e role sobre os quadris, costas e ombros antes de se levantar. Defender é uma questão mental também, então não tenha medo de se lançar nisso. Agora, é com você! Vocês puderam ver que faz menção aos dois, o rolamento e ao peixinho. O peixinho não é obrigatório que seja com manchete, pode ser com uma mão só, mas normalmente é com manchete. e o rolamento. Vocês viram que ele rolou lá, os outros falam assim, ah, que exagero, mas não, é uma técnica para que não se machuque, ok? Agora, vou pedir encarecidamente para que vocês liguem a câmera para a gente poder fazer a atividade. Vamos? Achou preguiça? Achou vergonha? Eu sozinha aqui não rola, gente. Vamos lá. Não deixa eu não vá para o fundo, não. Ninguém, ninguém? Parece que eu estou falando sozinha, nem para que tem ninguém aí me ouvindo. Valerá. E ela vai ligar, ela vai estar ligando já. Eu não vou não, não vou não, eu não quero não. Vamos, gente. Senão eu vou passar no... Ligar aí, Ligar aí, Ligar aí, Ligar aí. É, Ligar aí, eu também vou ligar. Ligar aí, 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 Ligar aí. Tá bom, tô aguardando. Ligue para 0900 557. Show, Matheus. Matheus ligou, até ligou. Após palavras. Dar a atenção no negócio. Podemos, então? Parabéns do Mariganão? Aí, Eduardo Arda, Estrela. Deixaram um... Alex. A Maria falou que ia ligar, botou no chat, vou ligar. Ela falou para lá, Eduardo Silva. Mas você também falou. Eu não vou... Rion? Sempre liga, cadê você? Ah, pronto, hoje eu não estou muito afim, não. Nossa. A última vez eu saí muito dolorido, eu não estava conseguindo levantar o braço. Faz parte. Ô, Carlos, liga logo, pô. Tá, calma aí, deixa eu pegar o trip aí, então. Liga você. Eu vou... A treta. Cadê? Cadê? Eu aproveito eu tomar um café. Tá vendo? A Rion já ligou. Já convenci ele, tá vendo, pessoal? Agora eu só vou fazer com você. Eu convenço as pessoas a ligarem. Vai existência. Eu mereço um ponto, porque eu converso as pessoas a ligarem a câmera, entendeu? Não, não. Não converso nada, não. Galera, vou mostrar para vocês qual vai ser a atividade. Mole, mole, fácil, fácil. Ó, nós vamos ficar um minuto... Nós vamos ficar um minuto correndo no lugar. Estou correndo aqui no meu lugar parada. Ou seja, o lugar, eu estou apenas no lugar, estou parada, mas eu estou correndo, tá? Não precisa ser veloz, não precisa correr muito rápido. Terminou esse minuto, eu vou avisar que nós vamos fazer uma corrida com deslocamento. Só que no final dessa corrida nós vamos usar a manchete. Então, ó, correu, agachou a perninha, preparou a manchete, voltou, para frente, voltou. Entenderam? Manchete, muita gente não sabe fazer a manchete. Então, eu vou ensinar passo a passo, mole, mole agora. Olha aqui, ó. As duas mãos para frente, os dedos juntos, apenas o polegar separado. Vamos, ó, fazer um X com as mãos. Um X com as mãos. De novo, ó. Palmas para frente, polegar, dedos unidos, polegares soltos, um X com a mão. Depois disso, polegares unidos, braços esticados. Ok? Podemos começar? Oi, Letícia. Vamos fazer, Letícia. Fica a câmera aí. Não, estou doente, estou em cama. Professora, ninguém está te vendo, o que está falando aqui? E você, está me vendo? Eu estou vendo. Estou vendo aqui, ó. É, gente, eu não estou te vendo. Você está vendo? Eu não estou vendo. Eu estou te vendo. Então, galera, vocês têm que me procurar ali no... No... Todo mundo, porque eu tenho dois... Um... Dois... Ela está em duas pessoas, ela está no... Ah, agora está embaixo de... É porque eu estou com áudio de um e... Cada um tem que procurar. Ah, tá. Agora é essa. Então, vamos lá. Mais uma vez, ó. Palmas na mão para frente, dedos unidos, polegares separados. Gente, olha, eu vou fazer uma sequência curta, ó. É rapidinho. Vamos lá. Uma sequência de três, porque normalmente eu faço três sequências de três. Eu vou fazer umazinha só, porque o tempo não vai dar. Então, vamos fazer. Não me deixe que eu não sozinha, não. Ó. Dedos unidos, polegares separados. X, une o polegar, postura. Então, correu no lugar. Depois que correu no lugar, corrida com deslocamento. Não, Ria, olha aqui, ó. Não, não. Olha para mim, ó. Palma da mão para frente. Une os dedos. Polegar separado. Vira para você. X. Não. O polegar vai ser longe um do outro. Isso. Aí, agora, ó. Vai juntar o polegar. Juntou o polegar. Olha aqui, ó. Conseguiu? Isso mesmo. Beleza. Então, vamos lá. Prepara. Correu no lugar, vai. Correndo no lugar. Um minutinho só. Vamos embora. Beleza. Já se foram 10 segundos. Passou muito rápido, hein? Só um minutinho, hein? Vamos embora, vamos embora. Está acabando. Já se foram 20 segundinhos. O tempo passa muito, muito, muito rápido. Vamos embora. Vamos imaginar que nós estamos numa floresta, num parque, cheio de verde, árvores, perto da nossa casa. Passou um vizinho, dá tchau para o vizinho. Vamos embora. Isso. Não precisa ter muita velocidade. Respirando para não se cansar muito. Beleza. Já se foram 40 segundos. Só faltam 20. Vamos embora, vamos embora. Beleza. 10 segundos. 9. 8. Vamos fazer a corrida para o deslocamento, hein? 5. 4. 3. 2. 1. Correu para frente, agachou a manchete. Voltou. Correu para frente, agachou a manchete. Voltou. Correu para frente, agachou a manchete. Está bonito, hein? Correu para frente, agachou a manchete. Tem que agachar, hein? Vamos lá. Que beleza. Já se foram 20 segundinhos. Está bonito demais. Para frente, volta. Para frente, agacha a manchete e volta. Já se foram 30 segundos. Já está acabando. Bora. Quando terminar esse aqui, corrida no lugar mais uma vez. Como eu falei, vamos fazer uma sequência de 3. Tá bom? Isso aí. 10 segundinhos para acabar esse aqui, para a gente voltar a correr no lugar. Respira. Na hora que fizer a manchete, respira. Beleza. Muito bom. Parou. Correu no lugar. Respira. Não precisa correr muito rápido. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Sente o vento, a brisa, o ar puro. Não tem nada de coronavírus. Só a saúde. Beleza. Já se foram 20 segundinhos. Está acabando. Olha. Já se foram 30 segundos. Ou seja, meio minuto. Está muito bom, Rian. Estou gostando de ver, hein? Que beleza. Já se foram 40 segundinhos. Está passando muito rápido. Depois desse, vamos fazer de novo deslocamento. De novo corrida. E por último deslocamento. E a gente acaba. Vamos suar. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, deslocou. Correu para frente, manchete, volta. Beleza. Correu para frente, manchete, volta. Show de bola. Está muito bom. Muito legal. Vamos embora, galera. Correu. Manchete, dobra o joelhinho, hein? Olha. Isso. Já se foram 20 segundos. Está muito bom. Já se foram 30 segundinhos. Meio minuto. Muito beleza. Rian nota 10, hein, Rian? Pena que a outra galera não quis fazer atividade física. Mas agora, a partir de semana que vem, não vai ter mais aula prática com vocês. Só vou botar a troca. O que vocês não querem fazer? Beleza, Rian. 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Não desiste. Muito bom. 5 segundos. Parou, correu no lugar. A última corrida no lugar. A última corrida com deslocamento. Para poder descansar e beber uma aguinha. Então, vamos lá, hein? Já se foram 15 segundinhos. Está bonito. Isso aí, Rian. Você está de parabéns. Muito bom, muito bom. Ora, respira. Puxa para o marido. Solta pela boca. Sem sair do lugar. Batear para o vizinho. Isso aí. Batear para quem quer ser sedentário. Nós somos geração saúde. Já se foram 35 segundinhos. Está passando muito rápido. Respira. 40 segundos. Vamos. Quando terminar esse, corrida com deslocamento e acaba. Não desiste. Está dando para cansar. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, deslocou. Manchete. Não esquece de dobrar o joelho na hora que chegar na ponta, hein? Dobre o joelho. Que beleza. Dobrou o joelho. Muito bom. Para frente, dobrou o joelho. Show de bola. Já se foram 15 segundos. Já está acabando. Não desiste. Rian, nota 10, hein, Rian? Muito bom. Correu, respirou. Isso aí. Na hora de fazer a manchete, dá uma respirada. Porque a gente para nesse momento para agachar. Isso aí. Já se foram 40 segundos. Só faltam 20. Vamos dar o gás. Não para não. Não para não. Beleza. Voltou. 10 segundinhos. Que maravilha. Não. Nota mil. Mais uma. Respira, Rian. Quem fez com a câmera desligada também, se é que alguém fez. Respirando. Puxa o ar pelo nariz, volta pela boca. 2. 3. 4. Respira. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rian, vai lá beber uma água. Pedro, que está fazendo, também vai beber uma água. Respira. Vocês me enganam, gente. Vocês falam que fizeram e não fizeram nada. Respira. Bebendo uma água. Não precisa beber tudo correndo, não. Bebe devagar. Mesmo quem não fez, é bom beber água. A água é bom para evitar. Independente da atividade física, a gente não precisa sentir sede para beber água. A gente pode beber água assim sem sentir sede. Quando a gente está nas costas, eu quero beber água. Voltei, professora. Oi, Rian. Beleza, galera. Agora, nós vamos finalizar nossa aula. Vou ver quem não respondeu a chamada. Quem... Eu estou liberado? Espera aí, rapidinho. Quem... Eu... Já chamei? Pode ir saindo. Quem não respondeu presença, espera. Ou, se você quer se certificar, espera para ter certeza. Só um minutinho. Vamos lá. Alexander? Não? Bruna? Não? Antony? Ok. Francisco? Não? Giovana? Então, depois, né, Giovana? Estou por aí ainda? Giovana? Eu sei, você já tinha respondido. Iago está aí, né? Eu já tinha respondido. Joana? Não? Júlia? Caio? Lorena? Lorena? Luiz? Marcos Maria Eduarda Fontes Faltou hoje, né? Mariana Samuel Stephanie Tayana Bom, galera, por hoje é só Obrigada por quem fez Tá bom? Fiquem com Deus Até a semana que vem Obrigada, professora Obrigada, com Deus Obrigada Obrigada, professor 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 E aí 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 E aí